Presidente Enival dos Anjos, ladeado da nossa vice-presidente, deputada Luzia Toledo, e colegas que, neste momento, estão debatendo temas importantes aqui na mesa diretora, mas eu quero também cumprimentar os colegas em plenário, e um cumprimento especial a você, cidadão, que nos dá a oportunidade de entrar na sua casa, onde quer que você esteja, por esse canal cidadão, um canal importante que é a TV Assembleia. Eu quero repercutir hoje aqui, deputado Amaro Neto, um debate que eu tenho feito com a cidade, já pelo menos há duas semanas, onde, em diversos setores do município, nós temos conversado com a cidade sobre a Cariacica que queremos. E esse projeto, ele dá uma condição muito legal para nós, agentes políticos, não de falarmos. O objetivo principal não é a população ouvir o parlamentar, aliás, os parlamentares, até porque ontem, na reunião que fizemos na Grande Castelo Branco, eu tive a honra de receber mais uma vez o deputado Amaro Neto, que eu quero agradecer publicamente, e também a deputada Raquel Lessa. Além de vereadores do nosso município, mas o agradecimento especial é a população, que marcou uma presença muito bacana. E lá, deputado Dari Pagun, nós tivemos a oportunidade de escutar a população, para que ela pudesse se manifestar e apresentar para nós, que ali estávamos, o sonho dela e que tipo de serviço que ela quer, que a Prefeitura preste na saúde, na educação, na segurança. Ouvimos os lamentos, ouvimos as críticas à atual administração, mas também ouvimos boas sugestões. Pessoas que atuam nas mais diversas áreas. E esse debate, deputado Gilson Lopes, é muito importante, porque quando, e na maioria das vezes isso ocorre, os detentores de cargos públicos, eles vão lá para poder falarem para as pessoas, e impedem para que essas pessoas... Assi Mendonça, líder comunitário da região de Itapemirim, tenham o direito de se manifestar. E essas conversas que nós temos tido com a população, é muito mais para que nós possamos ouvi-la do que falarmos. Extrair delas esse sentimento. Eu costumo dizer que a casa da gente, quem conhece, somos nós. É um problema na tranca, é a borracha da geladeira que não funciona, é um piso que está com problema. Eu conheço a cidade de Cariacica com a palma da minha mão. Eu moro lá há 46 anos, que é a minha idade. Mas quem conhece o problema da sua casa é você. E o seu bairro é a sua casa. E é por isso que nós estamos indo na sua casa, para que você possa nos dizer o problema que você está sentindo no seu dia a dia. Lá ouvimos as pessoas reclamarem que não há uma parceria, por exemplo, na área de segurança do município com as polícias, civil e militar. O município não pode ficar de braços cruzados, esperando as polícias exercerem sozinhas o seu papel. E a Prefeitura pode colaborar e muito. Ouvimos lá um grave problema, que, aliás, é o principal problema. A falta de gestão e uma atenção devida na área de saúde para a população que busca esse serviço no poder público. A falta de atenção a uma política pública para as mulheres, deputada Luzia, é o que mais se falou. Não existe. Existe um conselho criado. Mas esse conselho não saiu do papel. Ele não funciona. Ouvimos as mães falarem sobre creche. A creche em Cariacica recebe crianças 15 para 7 da manhã e a mãe tem que pegar 15 para meio-dia. Qual é o serviço que essa mãe tem que garante a ela sair para entregar o seu filho 15 para 7 e buscá-lo 15 para meio-dia? Ou seja, a Prefeitura precisa ficar antenada para que ela possa prestar um bom serviço e não achar que ela sabe o que está fazendo. Para a Prefeitura entender o que ela precisa fazer de fato, ela precisa ouvir as pessoas. Ouvir as mulheres para que elas possam falar da ausência de uma política pública para elas. E o que é que falta para elas? Ouvir a melhor idade, porque nós precisamos dar atenção devido à terceira idade. Ouvir os nossos jovens. Ouvir todos os segmentos da sociedade. Ouvir você, cidadão de Cariacica, para que nós possamos entender melhor e fazer mais com menos. E aí, eu quero agradecer a você que nos deu a oportunidade de fazermos um bom bate-papo que aconteceu ontem na região da Grande Castelo Branco. Muito obrigado.